Eu pensei, o dia que a minha mãe é um abraço forte naquela cama, tá ligado? Naquele cubículo, tá ligado? De madeira mesmo Eu pensei em tudo isso E me emocionei Pense no melhor dia da nossa vida Acredite em mim, ainda não é esse aí O melhor está por fim Depois dessa frase, eu imaginei Eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá Que sobe uma alma meio estranvarente, pá Indo pro céu, que eu reencontrando minha mãe O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe e pude daquele abraço de novo O melhor está por vir Acredita em sair É, moleque, é assim Relaxe sua mente, não pense em nada Em nada Em nada Por quê? Porque eu estava pensando que eu estava sendo louco Eu falei, caralho, eu não uso droga Eu não bebo muito Eu não fumo cigarro Deus O que está acontecendo comigo, cara? Minha mente não pode ficar sem surta de um jeito Do nada pra agora, tá ligado? Aí Deus falou pra mim Calma, meu Fica tranquilo Nada é em vão É que nem essa bituca de cigarro aqui, ó Licença Vou pegar do chão Nada é em vão Se ela está no chão Foi porque eu permiti Ninguém pode tirar ela daqui, tá ligado? O que acontece? No coração do MC da Leste Mais conhecido pela família como Daniel Pedrino da Sena Pellegrini Susjeitou ao Jaú aquele regime Respeitar aquela bituca Você sabe o que é isso, moleque? Você sabe o que é isso, menina? Você respeitar um ser que não é vivo Eu aprendi, tá ligado? E eu sou feliz por isso Por isso que hoje eu tô aqui Por respeitar todo mundo Até aquela bituca que tá no chão Até quem não é funkeiro Até quem critica o meu funk E critica os meus amigos que são funkeiros Que tão na luta dia após dia Eu nunca imaginei que eu ia falar tudo isso, tá ligado? Através do microfone Mas Deus e meu pai Rolande Ribeiro Pellegrini me ensinou assim Eu nunca vou fugir da guerra Eu sou sujeito homem E se Deus me permitiu Tá aqui Junto com essa bituca Eu vou tá, caralho É que nós tá Tirando onda Vai viajar Pra Copacabana Minha palavra de homem É meu investimento Cordão de ouro Pregadão no peito É que nós tá Tirando onda Vai viajar Pra Copacabana Palavra de homem É meu investimento Cordão de ouro Pregadão no peito Amo minha família E não troco ela por nada De cabeça erguida Vou seguir minha jornada Não tenho um cordão pesado Pra não brilhar olho gordo Porque o ser humano É um pior que o outro E assim que eu vou Seguindo minha jornada Moleque bolado Eu defendo a sua quebrada E se tu me defende É porque tu tem o direito Vem defender A palavra do seu peito Porque eu levo a própria morte E quem eu amo Moleque, você sabe Que eu canto e não me engano O microfone pra mim Já virou uma coisa séria Moleque, você sabe Que eu não sei nenhuma matéria De português, de matemática De ciências e biologia Eu nem sei o que é biologia Porque eu não falto em aquele dia Eu faltei não Moleque, eu cheguei na escola e assisti Mas eu não queria saber De nada que tava ali Naquela lousa Senti no meu coração Deus falar comigo Não é pra você sangue bom Porque quando você sente No seu coração Deus sabe Quando você fala na gira Quando Deus acha Na maldade Com você Porque Deus não é sempre bom Moleque, a vida não é só estourar Xandão Vou te falar Deus é bom e é ruim Moleque, ele foi comigo Bom e não foi ruim E hoje eu posso sim passar Muito adiante Eu canto minha vida Em mais um baile funk